Prepara as malas, porque chegou a hora em que Deus vai te arrancar desse lugar de humilhação, dessa terra de Lodebá, dessa terra de sequidão. Porque, aleluia, parece que você está vivendo um tempo de escassez. Parece, sabe, que na tua vida, na tua história, nada vai pra frente, nada dá certo. Mas o Senhor vai mudar a tua história e vai te entregar uma grande vitória. Não sei pra quem que é essa palavra aqui, mas o Senhor está falando pro coração de alguém. Filha, filho, eu sou o Deus, que estou no controle da sua vida, no controle da tua história, e vou eu fazer na sua vida aquilo que o homem não pode fazer. Porque tem causas aí, tem coisas aí que não é pro homem, mas é pro teu Deus fazer. E esta peleja não é sua, mas essa peleja é do teu Deus, e é Ele que peleja por ti e te entrega a vitória. Deus vai te arrancar dessa terra de Lodebá, dessa terra de humilhação, e o Senhor vai te levantar. Se prepara pra, aleluia, comemorar uma grande vitória, uma grande honra na tua história. Porque, aleluia, Deus vai te levar para patamares elevados. Papai vai te colocar em patamares altos, e vai ser muito além do que um dia tu pediu, o Senhor imaginou. Porque Deus é Deus que faz, e quando Ele faz, está feito. Quando o Senhor opera, aleluia, não há ninguém que possa impedir o seu agir. E vai ser lindo e notório o que Deus já está fazendo na sua vida. Vai ser lindo o teu testemunho. Deus está sarando as feridas. Deus está curando as enfermidades da alma, tocando aonde o homem não pode, aonde o médico não pode. Mas aquilo que não é para o homem, é para o teu Deus. E Deus já está fazendo proeza na sua vida. E fazendo, glória a Deus, aleluia, coisas grandiosas, firmes que tu não conhece na sua vida. A partir de agora, tu verás uma resposta grandiosa chegando para a sua vida. Aleluia, tu vai dar o testemunho. Tu vai receber uma resposta, uma notícia de vitória. Deus vai mandar te chamar pelo teu nome e sobrenome. Se prepara, já pode arrumar as malas. Porque quem achou que era o teu fim, quem achou que tinha que ficar caída, caído, vai ver você por cima. Vai ver Deus te honrando, vai ver Deus te levantando. Vai ver Deus te fazendo milagre, proezas, bênçãos grandiosas na sua vida, na tua história. Porque Deus é um Deus que Ele faz. Aleluia, ninguém pode anular, ninguém pode impedir. E papai já está trabalhando por você, pela tua vida, pelas tuas causas. Deus coloca nas tuas mãos uma grande providência. O projeto vai sair do papel e o projeto vai se concretizar. Vai chegar nas tuas mãos aquilo que é teu por direito, aquilo que te pertence. E tu verás o Senhor agindo ao teu favor. Deus vai restituir o teu relacionamento, a tua vida sentimental, financeira, material. E vai te fazer muito feliz. E tu vai dar o testemunho. E vai cantar o hino da vitória. Aleluia, graças a Deus. Escreva aqui embaixo e eu vou dar um grande testemunho da minha bênção recebida. Amém, queridos? Compartilha esse vídeo com mais alguém. Você que for novo por aqui, se inscreva no canal para receber novos vídeos. Ative o sininho de notificações. Novas são todas. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. E até o próximo vídeo.